E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bom, o vídeo de hoje vocês já viram que, né, tá meio diferente aqui. Mas é porque eu vim aqui com vocês pra fazer um tour pelo meu Disney+. Pra quem não sabe, o Disney+, é a nova plataforma de streaming da Disney, onde tem tudo, gente. Tem todos os filmes, tem séries do Disney Channel, tem séries de desenhos, daqueles que a gente assistia quando a gente era criança. Tem filmes extremamente antigos, tipo anos 60, 70. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje. E, inclusive, eu pedi pra vocês fazerem algumas perguntinhas no meu Instagram sobre o Disney+, que eu vou responder nesse vídeo também. Ah, e eu também vou falar nesse vídeo alguns pontos negativos que eu achei do Disney+. No geral, é isso. Bom, mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e já ativa o sininho de notificação, assim sempre que sair um vídeo aqui no canal, você vai ficar sabendo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu posto bastante coisas lá de curiosidades, de reels, enfim. Então me sigam por lá e bora pro vídeo. Bom, gente, esse daqui é meu Disney+, que vocês estão vendo aí na tela. Já vou começar mostrando pra vocês o meu ícone que eu escolhi, que eu, inclusive, decidi que eu vou mudar toda semana, tá? Porque tem milhões. Eu vou mostrar pra vocês todos os ícones que vocês podem escolher. Me perguntaram aqui qual foi o ícone que eu decidi colocar, porque tem muitos, que foi a Larissa Castro, ponto que. Provavelmente vocês já conhecem essas pessoas que estão aqui. O meu, eu escolhi a Judy, do Zootopia, que é uma das minhas personagens preferidas. Mas é muito difícil, gente, porque eu queria escolher todos. Eu gosto de muitos personagens da Disney. Essa eu acho que foi a coisa mais difícil do Disney+. Aí eu escolhi a Judy. A Mayara, claro, escolheu a Ariel, porque, tipo, é a princesa preferida dela. A Maria escolheu a Pocahontas, porque ela se acha muito Pocahontas. Eu escolhi o Homem de Ferro pro Pedro, porque não tinha o Capitão América. Eu não sei porquê ele gosta mais do Capitão América. Mas aí eu escolhi o Homem de Ferro, que ele gosta também. E a minha mãe, gente, ficou com a Venélope. Por quê? Porque a gente fala que ela parece a Venélope. Porque ela é baixinha, tem franjinha, e ela sempre usa rabo com cabelo preto. Então, tipo, a gente deixou a Venélope. Mas eu vou montar aqui um perfil, tipo, pra vocês, pra vocês verem todas as opções que nós temos. Ó, a gente tem opções Disney, que tem Mickey, Elsa, enfim, vocês vão ver aí na tela. Tem todas essas opções nessa parte de Disney, né? Até alguns que a gente achou que não ia ter. Por exemplo, a Isma, o Bolt, a Sally do Extremo de Jack. Até esse coelhinho que era antes do Mickey, tem... Bom, o legal é que não tem só personagens principais. Tem vários personagens, tipo, sidekicks, sabe? Ou vilões, e eu gosto muito disso. Aí a gente já tem essa parte da Pixar, que tem... Zezé, tem Toy Story, tem Monstros S.A., tem Procurando Nemo, Carros, Valente. Até o Wally tá aqui, gente. A Edna Mouze. Tem Up e Altas Aventuras. Enfim, Divertidamente. Ai, eu amo todos, gente. Tem até Meu Bom Dinossauro, Alegria e Tristeza. Até o cachorrinho do Viva a Vida Mó Festa tem aqui. Tem o Flink do Vida de Insetos. Tipo assim, eles realmente pegaram vários. Mas, não colocaram todos. Por quê? Já vemos aqui, ó, Marvel. Temos o Gooch, adolescente. Vários personagens, o Thanos, inclusive. Só que a gente tem só essa quantidade de personagens da Marvel. E se eu quisesse colocar a Viúva Negra, por exemplo? E se eu quisesse colocar o Doutor Estranho? Por que que não tem aqui? Cadê o Capitão América? Cadê a Viúva Negra? Cadê o... Do Guardiões da Galáxia? Sabe? Tipo assim, devia ter mais, né? Devia ter todos, na minha opinião. Mas, enfim. Temos Star Wars, que tem todos os personagens. Inclusive, o Baby Yoda, que tá aqui. E o Yoda velho também. O Chewbacca, o R2-D2. Temos Darth Vader. Temos até aquele monstro lá que eu esqueci. Jabba Hunt. Jabba the Hunt. Tem vários, inclusive. Tem muitos outros personagens que tem na série Star Wars. E não nos filmes clássicos de Star Wars. Por que que não tem da Marvel? Sabe? Fiquei meio me questionando aqui. Tem os animais do National Geographic. Tem um pinguinzinho que é minha cara, inclusive. Vou ter que usar esse pinguim. Tem os infantis também, pra gente ver. Da Guarda do Leão. Tem da Helena. Tem o Mickey Mouse, seus amigos, que não podia faltar, né gente? Como é que vem um Disney Plus e não tem Mickey, Minnie, enfim. Só que o Mickey também não gostei, porque ele tá muito renovado aqui, né? Ele tá do novo. Não gosto, eu gosto mais do clássico. Daí tem a Minnie. Tem até o Zé Carioca. Aí tem o Donald Pateta. Tem Pluto, Margarida, enfim. Todos aqueles tio Patinhas. Mas tem alguns que eles estão na versão mais nova. Tico e Teco, enfim. Vários. Aí clássicos da Disney. Que é aí que a gente encontra as princesas. Os vilões. A Dama, do Dama e o Vagabundo. O Gato, o Risonho, da Alice. O Ursinho Poo. O Gênio. O Robin Hood, que eu nem imaginava que ia ter. E cara, é um dos meus personagens favoritos da Disney. O Dumbo, o Bambi. Peter Pan. A Fada Madrinha. O Baloo. Até do Cão e a Raposa tem aqui, gente. Aladdin, Mogli. Vários, 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 vários. A Wendy. Tem Pinóquio. Gente. As Fadinhas da Bela Adormecida. Aí aqui tem a sessão só princesas da Disney, né? Que são as princesas originais que a gente pode escolher. Vilões. Então aqui é a sessão só de vilões. Tanto de Star Wars, Marvel, todos os esquisitos. Disney, Pixar tem todos os vilões aqui nessa área. Tanto que a gente encontra até o vilão do Phineas e Ferb. Até a vilã de Descendentes. Enfim, todos. Disney Channel, a gente tem uma área onde tem a foto de todas as pessoas que fazem programas, séries. Kim Possible, que eu amava. Tem Hannah Montana. Tem Gabriela Montez. Tá bom, queridos? Troy Bolton. Não tem Sharpay Evans. Tem Lizzie McGuire. Então aqui é uma sessão meio nostálgica pra gente, né? Tem Raven. Tem Nick Jonas. Tem os Muppets todos aqui, pra quem gosta. Eu já não sou uma enxergada. E tem a parte do X-Men. Olha o tanto de ícone que tem pra colocar, gente. Olhemos aqui. E vamos entrar no meu perfil. Esse é o meu perfil, né? Que é basicamente igual para todos. É muito legal. Eu gostei muito disso aqui, porque quando você entra na Disney, aparece o castelo cheio de fogos. Aí você entra na Pixar, aparece o fundo tão clássico, né? Do Toy Story, que são as nuvens com o fundo azul. A Marvel aparece aquela entrada super clássica dos filmes da Marvel, que a gente já tá acostumado a assistir. Star Wars tem todo aquele negócio de você viajar muito rápido, né? Que tem no Star Wars, no começo de Star Wars. E o National Geographic, que tem várias nuvens e natureza. Ok. Aí a gente já entra em Ação e Aventura e já vê todas as coleções dessa área. Tem algumas coleções que tá assim. Todos os filmes de Star Wars, a saga Skywalker. Então tem todos os filmes da saga Skywalker nessa coleção. Aí Vingadores, a coleção, todos os filmes de Vingadores. Só que aí você me pergunta, Mariana, não tem todos os filmes de Vingadores aqui. Não tem todos os filmes de Vingadores aqui. Guarda essa informação. Enfim, Piratas do Caribe, X-Men. Aí tem os originais, que inclusive você consegue entrar aqui em cima e aqui embaixo também. Então a gente vai entrar em originais. Nos originais da Disney, a gente vê algumas coisas que não foram disponibilizadas aqui no Brasil pra gente. Por exemplo, o Mandalorian, que é uma série de Star Wars. Inclusive tem o tão famoso Baby Yoda, que ainda não foi disponibilizado pra gente aqui no Brasil. Mas com a Disney Plus ele veio. A Dama e o Vagabundo, que também não tava sendo disponibilizado pra gente. E tem vários outros, assim, por exemplo, a série de High School Musical, que fizeram agora, que é atual. Tem vários, gente. Vários, vários, vários que vocês vão ver aqui. Vários curtas, que eu já vou entrar nessa questão. E vários documentários. Vamos entrar na minha lista, que eu separei aqui. Porque eu coloquei algumas coisas bem legais que eu quero falar na minha lista. Essa é a minha lista. E vocês podem ver que tem a maioria dos documentários daqui do Disney Plus. Porque esses documentários, eles só estão disponíveis aqui no Disney Plus. Um deles, inclusive, que eu já comecei a assistir, é o A História do Imagineering. Que é, nada mais nada menos, que é a história por trás daquelas pessoas que criam os parques da Disney. Que criam cada detalhe, cada boneco animatrônico, cada cenário, que escolhem as cores. É tudo isso. E conta desde o começo do Walt Disney como ele teve a ideia do parque. Como é que surgiu essa ideia. Como que ele fez acontecer. Todos os problemas que ele teve em relação ao parque da Disney. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só sobre esse documentário. Sobre a história do Imagineering. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber e eu vou fazer pra vocês. Ele tem 6 episódios até agora. Eu não sei se vai ter mais. Enfim. E aí você também consegue ver sugestões. Enfim. Então, eu assinei principalmente por conta desses documentários. Além de todas as vantagens. Mas eu queria muito, 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 muito ver esses documentários. E não é só isso que tem. Tem vários outros, gente. Tem documentário Acordando a Bela Adormecida. The Boys. A história dos Sherman Brothers. Que são aqueles irmãos que fizeram basicamente a maioria das músicas da Disney. Dos parques da Disney. Enfim. Eles foram muito... Eles criaram muitas coisas. Tem a história da Pixar. Que eu tô louca pra assistir. Um dia no Animal Kingdom. E aí tem um outro que é um dia na Disney. Um dia Disney curtas. Que é só como eles fazem os curtas da Disney. Gente, tem vários. Conhecendo as esculturas e modelagens dos filmes. Tem o quê? Por dentro dos parques da Disney. Por que que tem na minha lista também? Vários filmes antigos, gente. Alguns deles que eu assistia quando era pequena. Outros que eu quero muito conhecer. Vou falar especialmente de uma série que é uma das que eu mais amo no mundo inteiro. Que é o Signo do Zorro. Que meu pai baixou uma época pra gente. Há muito tempo atrás. Acho que faz uns 5, 6 anos atrás. E a gente começou a assistir. Ele já tinha assistido, inclusive. E aí ele me apresentou. E eu sou apaixonada, gente. E aí você já vê as opções aqui. Que tem várias outras coisas que você percebe que são filmes muito antigos. Tem tipo assim, um filme com o pai do Michael Douglas. Mas são clássicos, sabe? São clássicos da época. Que a Disney produzia. Tanto que tem aqui, acho uma sessão nostalgia. Que eu curti muito. Que tem tipo assim, A Noviça Rebelde, Mary Poppins. Aí tem todos aqueles filmes que eu amo. Que são meus clássicos. Fladeira Lei, Peter Pan, Branca de Neve. Robin Hood. Aqueles filmes que eu sempre falo pra vocês. Que são os esquecidos da Disney, mas que eu amo. Tem 20 Mil Legos Submarinas. O Melhor Companheiro. Vários filmes de cachorro, inclusive. Se o meu Fusca falasse. Tem Roger Rabbit. Eu amo esse filme. Que mistura desenho com vida real. Esse filme é sensacional. Tem até uma versão do Operação Cupido. Não daquele que a gente tá acostumado a assistir. Um outro muito antigo que eu nem sabia que existia. Tô louca pra assistir esse daí. E aí, gente. Uma coisa que eu gostei bastante também. É que alguns da Fox também foram pra Disney, óbvio. Então tem A Era do Gelo. Tem Rio. Tem filmes, tipo, Nunca Fui Beijada. Uma Noite no Museu. Esqueceram de Mim. Doze é Demais. Que, tipo, alguns são da Disney. Mas, tipo, tem tudo aqui. Tem Três Solteirões e Um Bebê. Dez Coisas que Eu Odeio em Você. Muitos. E tem uma sessão também só pra curtas da Disney. E tem a sessão, né, Explore o Nosso Mundo. Que tem vários documentários do National Geographic. Sobre a natureza. Mas não só sobre isso. Tem sobre ciência. Sobre a mente. Sobre o Antigo Egito. Sobre a Atlântida. Tem uma sessão só musicais. Que conta, tipo, vários... Tem vários musicais, assim, que a Disney produziu. Inclusive o Hamilton, né. Que é tão aclamado e esperado pelos brasileiros, inclusive. E tem uma polêmica já que cerca esse filme. Que é que ele não está legendado pra português. Parece que já estão resolvendo esse problema, né. Que eles estão criando essa legenda em português. Mas acho uma grande falha da Disney. Afinal, como é que me lança no Brasil e não tem a legenda em português? Não ter o dublado, até entendo. Mas não ter a legenda em português aí ferra um pouco a nossa vida. Aí tem as séries que a gente gosta. Tipo, Fines e Ferbie. Hannah Montana. Jonas Brothers. Zack Kuo de Gêmeos em Ação. High School Musical. Tudo Disney Channel que a gente ama e precisa. Mas vamos para as minhas considerações. O que que eu não curti? Uma coisa que eu não curti no Disney Plus. É que quando você coloca assim no pesquisar. Ai, sei lá. Natal, por exemplo. Que é uma coisa que eu venho procurando bastante. Natal. Aí vai aparecer alguns filmes de Natal. Inclusive vai aparecer alguns que não tem nada a ver com Natal. E aí você fica tipo, ah, ok. Só tem esses filmes de Natal. Só que aí você entra assim, por exemplo. É, meu papai é Noel. Tem os três de meu papai é Noel. Só que não apareceu no Natal. Inclusive aparecem outras sugestões que a gente não viu na aba de tipo, de pesquisar. Ou nas sessões. E é uma coisa que eu fico tipo, muito confusa. Porque se você pesquisa Natal, é para aparecer todos os filmes de Natal. Aparecer todas as opções de Natal que você tem. E não aparece. E é uma coisa que eu não curti. Assim, você fica... Cada vez que você entra num filme e você vai vendo as sugestões, você vai descobrindo filmes novos que você não tinha visto antes porque ele não mostrou antes para você. É um ponto que eu não curti no Disney+. E eu não sei se vocês vão arrumar isso ainda, enfim. Mas é sempre aquela sensação de que você não viu tudo. É sempre aquela sensação de que você está perdendo algum filme. Ou de que tem algum filme que você não vai conseguir achar. E eu gosto dessa coisa de ver sugestões. Tipo assim, Natal. Todos de Natal. E eu, mesmo que eu não for assistir algum daqueles, eu saber. Nossa, tem aquele filme. Vou assistir qualquer dia. Que é uma coisa que tipo, te deixa mais animado para usar o Disney+. A Nanda Ramos 22 perguntou. Tem bastante novidade? Como vai funcionar os lançamentos? Não vai mais sair nos cinemas? Então. Tem bastante novidade, com certeza. Mas, tem algumas coisas que são negativas. Por exemplo, a série do High School Musical. Ela é nova aqui pra gente. Mas eles colocaram só o primeiro episódio. Então, se você quer assistir mais, você não pode. Porque só tem o primeiro episódio. E aí? Como é que disponibiliza sem os outros episódios? Ok, eu acho que tipo, eles vão colocando com o tempo. Mas por que já não soltar, gente? Já compramos na pré-estreia que vocês queriam. Tem novidades, gente. Tem novidades. Mas, é... Poderia ser mais completo nesse sentido por enquanto. Eu tenho quase certeza que eles vão colocar mais pra frente. Inclusive, tem alguns filmes da Disney faltando. Por exemplo, Planeta do Tesouro. Cadê Planeta do Tesouro? Claro que todo mundo tá falando que tem um negócio de contrato. Então, é... Provavelmente, alguns contratos com outras plataformas de streaming vão acabar. E esses filmes virão até aqui. Outra coisa. Os lançamentos de cinema. Bom, os cinemas não estão funcionando. Vamos ser sinceros. Então, a escolha deles de lançar os filmes na plataforma do Disney Plus é um pouco inteligente. No sentido de que faz mais pessoas assinarem o Disney Plus pra conseguir assistir. Já que não vai ter como eles ganharem com as bilheterias do cinema. Já que eles não estão abrindo no mundo inteiro. Então, alguns dos lançamentos, pelo menos até o que eu sei, que foram programados pra 2020 e 2021, vão ser lançados na plataforma Disney Plus. Com razão, faz sentido, até que ninguém quer aglomeração nem nada. Não consegui ver todos os filmes que tem na plataforma. Eu sempre acho que tá faltando alguma coisa. Sempre acho que eu não consegui achar alguma coisa. Sempre. Toda vez que eu entro no Disney Plus e procuro alguma coisa, eu acabo achando um filme que eu não tinha visto antes. E que deveria aparecer nessas partes. Tipo, por exemplo, filmes antigos. Sempre aparece um novo. Preço do Disney Plus. Gente, eu comprei na pré-estreia, então foi um desconto bem legal. Hoje, ele tá custando R$27,90 por mês. Mas, se você compra o anual, ele fica tipo R$23,00 e pouco por mês. Que é um pouco de desconto. Nesse anual, você meio que paga 10 meses de Disney Plus valendo um ano. É basicamente isso. Eu acho que super vale a pena. Por quê? Porque eu vivo Disney 24 horas por dia, né gente? Essa é a verdade. E se você curte muito Disney, Marvel, Star Wars, documentários, eu acho que você vai curtir bastante. Provavelmente vocês já devem estar formulando aí na cabeça de vocês se realmente vale a pena ou não pra vocês assinar. Pra mim, valeu super a pena, tá gente? Tem Percy Jackson, acabei de ver isso. Comenta aqui embaixo se vocês gostariam que eu trouxesse algumas dicas e indicações do Disney Plus pra vocês. De filmes, documentários, séries. Que eu vou amar trazer isso aqui pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.